E aí, galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui jogando Yu-Gi-Oh Pro, que é um jogo muito bacana mesmo. Primeiro, vamos começar explicando um menu aqui, tá? O modo multiplayer, como já é auto-explicativo, é um modo onde você pode duelar com o seu deck contra outras pessoas do mundo inteiro, beleza? Esse mod aqui, ao beta, eu uso mais pra testar meus decks, porque você vai lutar contra o Goat, ok? Esse Plus Mod, eu não sei o que é, tá? É uma coisa muito estranha, aparece tipo esses sprites aqui, deve ser algum tipo de bug, né? Coisa do tipo. E tem o Alt Replay, que é pra você assistir um replay. Toda vez que você vence um duelo, galera, contra o modo multiplayer, o que vai aparecer? Vai aparecer a opção de se você quiser gravar esse replay, salvar o replay do duelo. Aí você pode salvar e mostrar pros seus amigos. Tem também o Deck Edit, que é muito bacana, é o mais bacana de todos. E tem o Exit, né? Beleza, que é pra sair do jogo. O Deck Edit é pra você editar seu deck, logicamente. Beleza, galera, eu tava pensando aqui, né, do duelo que eu ia mostrar pra vocês, e na verdade eu decidi, galera, mostrar os meus duelos muito bacanas mesmo, tá? Os duelos que eu gravei aqui no replay, mostrar pra vocês pra ser mais rápido e mais dinâmico. Beleza, vamos começar esse duelo aqui, né? Eu nem sei qual que é, mas vocês vão ver, tá? Tá mostrando minha carta, aqui, no caso, é a minha mão e aqui é a mão dele. Tá mostrando assim, porque aqui é o replay, tá? Não tenho como fazer mais nada. Mas beleza, no caso, se eu tivesse duelando ao vivo contra esse cara, as cartas dele estariam viradas de costa, assim, desse jeito aqui, ó. Tá? Pra você ver. Aí aqui, né, eu coloquei o Dragão Bebê, coloquei o Tom Horde, coloquei essa carta virada pra baixo, eu nunca deixo, galera, essa carta. Lembrando que eu tô duelando contra uma pessoa aqui, tá? Contra uma pessoa. O nome dela é Nocycron ou XYZ. O nome dela. E aí eu sempre deixo o meu Dragão Bebê protegido. Aí ele colocou essa carta virada pra baixo, mas não adianta de nada, porque essa carta aqui, que é do mundo da fantasia, ataca diretamente, galera. Então não vai adiantar muita coisa não, tá? E todas as cartas do mundo da fantasia, né, ataca diretamente. Eu não vou atacar com essa daqui, porque... Essa daqui foi invocada nesse turno, então ela não pode atacar, só no próximo. Ele fez uma boa inegar aqui, né, o meu... O meu... A minha espada luz reveladora, porque... Se ele não... Se ele não tivesse destruído, né, seria muito ruim pra ele. Mas aí depois ele, tipo, colocou essa carta aqui pra cima, né, e ela destrói todas as cartas do campo, todos os monstros, na verdade. E ferrou com a minha mão toda, que eu tinha já uma maga negra. Mas tá tranquilo, tá susto, porque... Se eu gravei esse duelo, é porque eu venci, galera. Brincadeira, galera. Já venci duelo também, que eu perdi, tá? Mas... É mais difícil. Aí agora ele tinha virado o jogo totalmente aqui, ó. Cinco cartas viraram pra baixo, né? E eu só tinha agora o meu mundo da fantasia. Tudo bem que eu tava com 8.950 de vida. Começa com 8.950, mas porque eu acabei de ativar essa carta aqui. Mas mesmo assim, cara, eu consigo reverter nessa vantagem. Se eu atacasse agora, né, não ia dar em nada, ia dar em besteira aqui, porque ele ia ativar uma armadilha. Mas eu não podia atacar, porque é a primeira rodada que ele foi invocado. Aí aqui passa a minha turma. Eu coloco uma carta pra me defender aqui, né, caso ele tenha armadilha. Ele tinha, né, destrói meu monstro. Beleza, fazer o que, né, galera? Colocando mais uma armadilha aqui, duas armadilhas. Tem umas duas aqui na mão. O jogo também pra mim tá meio sussa. Ele foi esperto que ele... Que ele colocou esse topeiro aqui, que é uma carta muito forte mesmo, tá? Mas eu também tenho minhas armadilhas, não é só ele, cara. Aí com essa ele foi pra 950 de vida. E eu nem queria ativar a negação de ataque, né, cara? 1.100 só de ataque. Não iria tirar muita coisa a mim. Enfim, bloquei o Jerry Beans aqui, né, e ataquei essa carta dele. Ele poderia ativar a armadilha, eu não sei porque ele não ativou, tá? Eu acho que ele calculou que ele não iria morrer. Mas tá sussa, tá beleza. Ele invocou esse monstro agora aqui, ó, de 2.000 de ataque. Nossa. Eu ativei a negação de ataque, né? A carta tá bastante útil e também utilizada pelo Yugi. E agora, né, galera, viu a carta que eu precisava? Essa carta aqui, ó. Uma das melhores do meu deck, tá? Eu vou poder colocar qualquer monstro tom hoje do deck pra minha mão. E eu escolhi, né, essa daqui, ó. Essa sereia aqui. Perdi dele aqui agora. Ele sacrificou os dois e invocou um dinossauro de 3.300, mano. Pra eu fazer isso, aí ele escolhe uma carta. Eu perdi, tomei 1.550 de dano. Por causa do Heroic Emerge. Eu não vou ficar falando dos efeitos, tá, galera, de todas as cartas. Vocês devem saber já. Aí aqui, ó. Ele ativou essa carta, me destruiu, né, que pena. Mas ainda bem que eu coloquei o Marshmallow, né, que é indestrutível. E quando ele me ataca, ele toma 1.000 de dano. Então, por isso que eu... Eu acho que, se eu não me engano, é por isso que eu acabo ganhando, né. Essa carta aqui é uma carta bem... Bem... Bem fortezinha, né. Ele sacrifica um monstro e aí eu tomo 1.000 de dano. Meu Deus do céu. Ele poderia ter ganho essa partida, tá? Ele nem precisa atacar pra dar dano. Meio burrice, né, a jogada dele, mas... Tudo bem. Perdeu o dinossauro. E voltou pra mim a Maga Negra, né, galera. Uma das minhas cartas mais poderosas. Mas ele conseguiu destruir de novo. Olha. A carta tá proibida, né. Os pestinhos aí. Eu vou prender esse monstro aqui no círculo mágico, né. Ele não vai poder fazer porcaria nenhuma. Nossa, o cara tem pot of greed também. O cara tá todo... Todo de carta que não pode, mano. Aí eu vou ativar essa carta de novo. E dessa vez eu puxei o dragão branco, né. A minha... A minha arma mais poderosa. Coloquei logo a espada da luz, né, pra revelar os monstros dele. Porque vai que ele tinha outro daqueles, sei lá. E aí, agora sim. Eu quase venço o duelo. Nossa, cara. Ele tem ainda mais um... Tem mais duas armadilhas. Como é que eu penso? Eu acho que ele me ataca. Ele vai atacar esse monstro meu. E aí... Ele ativou até o... Nossa, o selo do Olexal. Meu Deus do céu, galera. Aí, tá vendo? Ele destruiu todas as minhas armadilhas. Aí ele tava falando. Pô, G, ganha agora, mano. Ganha o duelo. Mas não, galera. Essa carta aqui me salvou, tá. Mostrando pra vocês que não importa, né. Tipo, o ponto da carta. E também não importa o... Tipo... Nem o ponto, nem o número de estrelas. Nem nada. Tipo, importa o jeito que você ganha com ela, tá. Ele poderia muito bem, em vez dele... Ah, é... Colocar todos os monstros dele. Até que ele podia sacrificar... Ative esse efeito aqui, ó. Sacrificar esse da mil. Sacrificar esse da mil. Sacrificar esse da mil. Sacrificar esse da mil. Sobrava só oitocentos. E com esses oitocentos, ele esperava o turno dele. Mas não, ele atacou. Foi impaciente. E ativou essa última carta aqui. Que é a carta do Marshmallow. Que eu uso bastante ela. Beleza, começou aqui, tá. Essa daqui, deixa eu ver. Não, cara. Essa... Definitivamente, essa daqui não é a minha mão, tá. Pera aí, galera. Eu vou swap pra trocar. Beleza. Agora sim, tá. Pra inverter o lado do swap, tá. E aqui, agora sim. Minha mão, tá. A mão do meu oponente. Eu conheço a minha mão porque, por exemplo, eu nunca uso 15 fusões e divisões no deck. Eu só uso 10, cara. Não sei porquê, mas eu só uso 10 sempre. Na maioria das vezes. É difícil usar aqui. Enfim, galera. Meu deck aqui, ele invocou um monte de monstros, né. Eu já destruí todos aqui com essa carta lá muito fera, que é o Braco Negro. E destruí aquela carta dele, né. Enfim, tá muito rápido aqui o replay. Eu não tô nem conseguindo falar direito. Aí aqui eu passo a fusão, né. E ativo essa carta pra invocar um monstros. E com esse daqui eu posso invocar mais um monstros com o efeito dessa carta. Olha aqui. Que deck muito fera, né. Ainda eu coloco mais uma fusão e coloco essa carta aqui pra equipar. Eu quase... Olha lá. Olha a mão dele, galera. Ele não tem nada na mão, cara. Eu destruí tudo com o meu Braco Negro. Enfim, em um turno, né. Praticamente que eu tive, quase que eu consigo derrotá-lo. Foi um duelo realmente muito avassalador, cara. Ele atacou aqui. Ele fez o certo, né. Porque ele atacou o meu monstro, né. Se não, ele ia invocar outro dragão mais poderoso ainda. Com o efeito. Pra ele, né, galera. Acabou o duelo porque esse monstro, a diferença de ataque e a defesa é descartado dos pontos de vinho, certo. Efeito desse monstro aqui, ó. Enfim, ganhei, galera. Esse duelo foi muito fera, tá. Calma, minha mão é outra. Opa, beleza. Poder do Mundo da Fantasia. Minha mão aqui. Eu já peguei uma mão muito boa, né. Que eu já tenho aqui uma armadilha, dois monstros Tom. E já tenho essa carta aqui, ó. Que pode puxar qualquer carta. Ainda eu puxei mais essa carta aqui, que é muito fera também, tá. Que nega um ataque por partida. E aí, já ativei o Mundo da Fantasia. Já invoquei, né, as irmãs, certos gêmeas, tá. Do Mundo da Fantasia. E passei minha vez, porque eu não posso atacá-lo no primeiro turno. Aí ele vai invocar esse monstro aqui, ó. O Todo-Poderoso. Aí eu vou fazer com que esse monstro fique imobilizado. Ele não pode mais atacar, mais ativar nenhum efeito. Nada. Ele tinha ativado o efeito. Eu neguei o efeito dele. E assim, minha carta preciosa não foi destruída. Beleza. Agora eu tô mais fera ainda. Eu invoquei essa daqui no Mundo da Fantasia. E ataquei diretamente. Só pra segurar mesmo, né, aquele... O efeito dela, tá. Porque ele descartou esse cara. Quando ela ataca diretamente. Quando ela atira pontos de vida do oponente. Ela destrói uma carta aleatoriamente da mão do oponente. E a que eu destruí foi esse sapo aqui, ó. Aí eu vou sacrificar 500 pra atacar com ela diretamente, tá. É o efeito dela. Eu tenho que sacrificar 500 pra atacar diretamente. Mas beleza. Eu invoquei... Pra quem não entendeu, eu invoquei o carimbo em modo ataque. E sacrifiquei o carimbo e invoquei ela. Aí você fala assim... Ah, como você conseguiu invocar dois monstros numa rodada? É porque ela é invocada de modo especialmente, tá, galera. Não é de modo normal. Modo normal que só pode um. Eu neguei o ataque dele com essa carta aqui. Que nega um ataque por turno, tá. E agora é minha vez, galera. Assim, né. Dei três ataques diretos. Então eu tirei um bom número de HP. Ou não, porque ele tinha essa carta aqui, tá. Que nega. Mas enfim. Turno dele. Ele sacrificou e invocou esse monstro aqui. Um ataque dele eu vou negar, né. E o outro, infelizmente, não vai dar pra negar, né. Ah não, dá pra... Na verdade, não dá pra negar. Eu destruo o monstro dele. Olha que legal. E ainda eu tenho essa daqui, ó. Que ao invés dele atacar meu monstro, ele me ataca diretamente. Pode parecer uma carta inicialmente inútil. Mas não, galera. É muito boa mesmo, tá. Aí eu tive 500. Eu ataquei ele diretamente. Tomou 1.400 de dano. Tomou mais 2.000 de dano da maga negra. Tomou mais 1.900 de dano. Perdei uma carta da mão. Muito bom efeito dessa carta, cara. Porque ele tá fazendo a jogada dele aí, né. Sei lá. Já vi gente virando um... Virando um duelo com 100 de vida, né. E não é do anime que eu tô falando, tá. Eu, por exemplo, já vencei alguns duelos. Na sorte com 100 de vida. E agora, galera, o duelo acabou, né. O duelo acabou porque o cara... Vai se falar, porque o ponto de vida do cara não foi a 800. Porque simplesmente ele desistiu do duelo. Então quando desistiu, o duelo não continua, tá. Deu sua renda. E aí eu venci o duelo. Eu iria atacar ele diretamente com qualquer uma dessas quatro cartas, tá. Não importa se a carta dele é mais poderosa que a minha, né. E aí, ó, galera, aqui, ó. Eu atacava ele com essa daqui de 1.400 diretamente e destruía ele. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, avalie o vídeo positivamente. Deixando o seu like, deixando o seu joinha, beleza. Também inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito. Compartilhe com os seus amigos que gostam de Yu-Gi-Oh! Aposto que eles vão gostar muito desse jogo, tá. E, galera, uma novidade que é o quê? Você vai me seguir também no Google Plus, no Facebook e no Twitter, tá. Se você quiser, né. Eu não posso lhe obrigar, mas se você quiser, me siga lá nessas três redes sociais. E, galera, a novidade que eu criei uma extensão para o meu canal. Então, baixe ela aí. Serve tanto para a Google Chrome quanto para o Mozilla Falha Fox, que acredito eu ser os dois melhores navegadores, tá. Você baixa a extensão. O que é que essa extensão faz? Quando eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, certo. Então, você não vai perder nenhum vídeo. Você pode ser o primeiro a assisti-los, beleza. Deixa eu ver. É só isso mesmo, galera. É, só isso. Mas, muita coisa, mas nada não, tá. Comente aí também o que é que você achou do vídeo. E comente sugestões para meus próximos vídeos, tá. E é isso, galera. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui!